Música 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 O César Maia fez? Não é certa merda, o cara vai processar a gente aí. O César fez o tempo? Ótimo! O Brasil está sendo liberado para o presidente? Ótimo! O Brasil está sendo liberado para o presidente? O Brasil está sendo liberado para o presidente? O Brasil está sendo liberado para o presidente? Tchau, tchau.